No terceiro e último jogo da noite de quarta-feira, na categoria livre, a equipe ACSC Coab enfrentou a equipe Fanáticos Futebol Clube. No primeiro tempo, a competição foi bem disputada e nenhuma equipe conseguiu marcar gol. Muitas chances foram criadas, no entanto, os goleiros realizaram uma boa partida em campo. Apenas no início do segundo tempo, aos 26 minutos e 7 segundos, o atleta Luan Pereira marca para a equipe Fanáticos Futebol Clube. Final de jogo, Fanáticos Futebol Clube 1, ACSC Coab 0. Primeiramente, quero parabenizar toda a nossa equipe pelo empenho, pela garra, pela vontade sempre de vencer. A gente pegou uma equipe agulizada nova, com gás, toca bem a bola. Então, o dificultor valorizou demais a nossa vitória. Então, parabenizar mesmo, o nosso objetivo aqui é o primeiro lugar da classificação e a gente vai buscar ela jogo a jogo. Então, é parabenizar mesmo a equipe pelo jogo que a gente fez. A gente tem algumas coisas para melhorar o próximo jogo, mas o mais importante é a vitória e ela veio. Nossa reportagem se coloca à disposição de todos os times. Ficando a critério dos mesmos, gravar ou não com nossa equipe.